dá uma olhada no meu quarto, dá uma olhada, que luxo, que delícia, olha o quarto que aconchegante dá uma olhada, top, top, topíssimo, gente, como é que eu faço quando eu chego no hotel? Prova a cama, né? Vamos começar o agite por aí. Gente, sempre a carta primeiro, que eu sou educada, top, né? Gostou? E fui na cozinha ainda, calma. Gente, isso aqui é o creme nutritivo para o dia. Oi, gente, boa noite. Sabe onde eu acabei de chegar? Tchau, tchau. Tchau.